Oi gente linda, tudo bem por aí? Hoje o vídeo é sem voz, então preste bastante atenção. Não esqueça do meu like aqui embaixo, de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Vamos aprender? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Muito obrigada por assistir e não esqueça do meu like aqui embaixo. Um super beijo e até a próxima.